Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Queria, queria, queria lei som. Queria, queria, queria lei som. Cristo, que enviás o vosso Espírito para criar em nós um novo coração, tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo lei som. Cristo, Cristo, Cristo lei som. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Queria, queria, queria lei som. Queria, queria, queria lei som. Amém. Amém.